E aí galera, beleza? Aqui eu tô mostrando já o meu pedalboard da HRS, pronto. Deixa eu virar a câmera... Tcharam! Olha que beleza, ficou muito legal, cara. Eu usei abraçadeiras de nylon pra fixá-los. Os cabos eu usei, cabos da Santo Ângelo que eu comprei, aqueles cabos sem solda. Excelentes, o sinal ficou excelente da guitarra. Bom, tá super seguro, não solta por nada, ou seja, os cabos ficam paradinhos. Enfim, agora aqui por baixo... Bom, vai ficar meio difícil de deixar... Opa! Quase que caiu aqui. Aliás, caiu, quase que caiu. Olha como ficou aqui embaixo a fonte, a fonte da Power Play. Excelente fonte, viu? Me surpreendi mesmo. O cabo é bem resistente, os conectores também. Bom, os conectores da pedalboard também são excelentes porque elas têm uma trava aqui em vermelho. E não solta de jeito nenhum. E aqui por baixo, né? Fiz só uma amarraçãozinha aqui, para os cabos ficarem bem organizados. E aqui também, esse conector, na hora que coloca o cabo, ele trava. Então não sai, ó, o AC. De ambos os lados, né? Excelente aqui. Olhando ela aqui, ó. O logo da HR-S. Olha, gente. Realmente estou boquiaberto com a qualidade da pedalboard, assim. Foi exatamente como eu sempre quis. Que é essa base com furos. Eu sempre quis uma pedalboard, assim. Com essa base com furos. E demorei para achar, mas achei. E recomendo para quem quer uma pedalboard legal, de qualidade. De qualidade, de qualidade gringa. E excelente. Esses cabos também da Santo Ângelo me surpreendeu também. Eu comprei meio que para testar e tal. Mas o sinal que chegou no ampli foi excelente. Não senti quase nada de perda de sinal. É isso aí. Essa é a pedalboard HR-S. Com meus pedais aqui, eu uso um delay. O DD7. Um tremolite da White Green. Um multicore da Digitec. Bom, um Crybaby. Um AOA da Crybaby. Esse é um AOA também da Morley que eu usava. Mas eu estou usando apenas como volume. Um afinador da Korg. O Hot Drive da White Green WG. O Tony Drive da White Green WG. E esse Booster. Que eu não conhecia essa marca, para falar a verdade. Eu testei, gostei e achei excelente também. Como ele não altera o timbre. E ele tem um Drive também, se precisar. Gostei bastante. Realmente me surpreendi. Então essa é a minha pedalboard com meus pedais. Espero que ajudem aí a todos aqueles que estejam em busca de algo bacana. E eu até mesmo para ver os pedais que a gente utiliza. Bom, isso aqui eu vou estrear na semana que vem. Eu pensei que fosse estrear amanhã. Mas foi cancelado o show. A crise chegou para todos. E semana que vem vou estrear essa pedalboard na banda Mala Direta. Onde eu toco já tem dois anos. É isso aí. Muito obrigado. E estou muito feliz. Falou. Tchau, tchau.